Fala galera, de volta aqui pra mais um episódio de GTA 3 Continuando a pegar os pacotes ocultos aqui Os pacotes ocultos de Stalto, mas como Eu tenho dois pacotes aqui que não podia pegar Porque não tinha desbloqueado a área ainda Mas vou pegar esses dois primeiro, que eu tenho um que fica ali no Onde entra pra pegar o metrô E o outro que tem numa ilha e que tem que pegar um barco Eu vou começar por esse aqui então Esse aqui que não deu pra pegar antes Então tá aqui a localização dele, aqui em Portland mesmo Aqui no território da triade Você vai tomar alguns tiros deles Mas o Naná é só passar bem rapidão aqui ó, nessa entrada A gente vai visualizar, tô tomando tiro deles, só correr aqui ó Não vou ter tempo de enfrentar eles não Desce as escadas aqui ó Antes tinha um portão, tava fechado aqui, daí não deu pra pegar Aí desce as outras escadas aqui Vem aqui à esquerda ó Nesse lugar aqui, nesse cantinho perto dessas máquinas de refrigerante Aqui tá o 32º pacote Vamos pro próximo O 33º foi outro que não deu pra pegar antes Porque eu precisava de um barco Você vai aqui no lugar que libera A missão aqui da Da açúcar Deixa eu ver, dá pra descer Desce as escadas que tem aqui ó Vai ter umas escadarias aqui na frente Onde tem uns barcos Pega dessas escadas aqui, cuidado pra não cair na água Porque cair na água já era, esse cara não sabe nadar e morre Pega aqui um barco Pode ser esse aqui da polícia E vai naquela localização ali ó Porque aí, eu vou te zoar aqui E vai ver, dá pra descer E vai pra descer E vai naquela localização aqui E vai me dar pra descer E vai me arragar 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 Cuidado na hora de descer do barco Ele vai estar aqui em cima dessa pedra Esse foi o 33º então Vamos pro próximo Já aqui na outra ilha Aqui na parte de cima Lá em Simão no Norte Esse aqui eu vou usar até esse caminhão Porque não tá liberado A porta ali ainda Eu acho que não tá liberado Tem esse portão aqui Ele só abre depois que você fizer Uma determinada missão Mas como eu não fiz ainda Não tá abrindo Eu paro esse caminhão aqui Aí eu pulo na traseira dele Muito cuidado aqui pra não cair Aí tá aqui em cima Eu pulo pelo portão Beleza Agora abriu Vem aqui atrás Atrás desse barracão Aqui vai estar o 34º pacote O próximo tá aqui um pouquinho pra baixo A gente pegou o outro A gente pegou o outro Aqui esse é bem facinho Esse vai estar aqui no estádio Esse vai estar para o caminhão aqui Ele vai estar atrás da Aqui atrás dessa placa Bem facinho 35º Vamos pro próximo O próximo tá aqui ó Bem pertinho da localização do anterior Ele vai estar aqui ó Nesse estacionamento Já aproveita que eu tô com o caminhão aqui Ou você não tirou o caminhão Você pode pegar a ambulância ali mesmo Também serve Você vai vir aqui ó Vou pegar a ambulância Que é mais de boa A ambulância acho que é mais fácil pra pegar Usa a ambulância aqui ó Olha ali ó Já deu pra ver ele ali Mas vai precisar subir nesse Nesse telhado aqui ó E aqui está o 36º pacote Vamos pro próximo O 37º tá aqui ó Nessa parte de baixo No estádio O caminhão Só que esse aqui é mais de boa Ele vai estar Vai estar ali em cima Na parte É só subir as escadas ali ó O pessoal das escadas Vai estar bem de Bem de cara ali mesmo ó Ele vai estar aqui ó Nessa entrada aqui ó 37º Vamos pro próximo O próximo tá aqui ó Um pouco mais pra direita Daquele lá Nesse lugar Esse aqui também é bem de boa Vai ter essa graminha aqui ó Essa travessa aqui ó E vai estar atrás Desse prédio Frente a umas portas Uma porta que tem aqui ó Aqui tá o 38º pacote O próximo tá um pouquinho aqui Mais pra direita No território colombiano Você vem aqui Você vai tomar um pouco de tiro Porque os caras São muito hostis Eu atropelei aqui ó Quebra essa cancela Aqui é um terreno de obras ó Chovendo muito forte Aqui agora Tá de noite Tá um pouquinho difícil De ver as coisas aqui Mas dá pra entender Sobe aqui nesse lugar Daqui à direita Vai ter umas escadinhas Você sobe essas escadas aqui ó Vem aqui à direita Aqui vai ter vida Um colete Se for faltando Você pode pegar E aqui dentro Vai estar o pacote 39º pacote O próximo pacote Tá aqui nessa localização Aqui nessa Nesse lugar aqui Também é território colombiano Mas É só subir aqui ó Nessa Ó Atropelar esse cara aqui Estaciona aqui ó Vai tomar um pouco de tiro Mas não dá nada não Vai rapidão Ó Vai estar atravessando Aqui em cima Nesse lugar aqui ó Cuidado pra não cair E aqui está O pacote número 40 40 pacote completo A escopeta foi entregue No esconderijo Próximo pacote Tá aqui nessa localização Esse aqui vai precisar De um Um carro do cartel Essa caminhoneta aqui ó Que acha aqui por perto mesmo Ou ali naquela região Dos colombianos Ó Porque tem um portão aqui ó Você chega nessa caminhoneta Ele vai abrir o portão E vai estar aqui ó Nessa garagem aberta Vai estar o pacote Número 41 Próximo tá aqui ó No território do cartel Tô até com a caminhoneta deles aqui ó Veículo do próprio cartel Mas mesmo assim Eles não deixam de atirar em mim Quebra Vai estar nesse canteiro De obras aqui ó Nessa região Tá um pouquinho pra frente aqui ó Vai estar naquele cantinho ali ó Aquela coluna Bem aqui ó Aqui vai estar o pacote De número 42 Próximo tá aqui ó Nessa localização Um pouquinho mais pra baixo Isso aqui é onde entra Pros estacionamentos Não Não vai estar nesse primeiro Deixa eu dar uma conferida Não é aqui É não aqui ó Nesse de baixo aqui ó Nesse lugar Acabei me confundindo Mas tá aqui ó Nessa garagem Aqui está o pacote Número 43 O próximo tá aqui pertinho Do estacionamento Só que agora ele vai estar Do lado de dentro do estacionamento O local onde saiu do anterior Aqui ó Entra dentro aqui ó Do estacionamento Quebra essa cancela aqui Sobe essa rampa Vira aqui a esquerda Vai estar nesse cantinho aqui O pacote de número 44 O próximo tá aqui ó Nessa localização Próximo a ponte Você vem aqui ó Perto do corpo de bombeiros A esquerda aqui ó Nesse terreno Tá bem facinho Até logo de cara ó Pacote número 45 Próximo pacote Tá aqui perto da localização Do anterior Aqui perto da ponte Que vai pra última ilha Você vem aqui em cima da Da ponte E cai em cima desse telhado aqui ó Cuidado pra não errar Ainda consegui cair de pé Ele vai estar aqui ó Pacote de número 46 E aqui perto Tá o outro Nessa localização ó Mesmo lugar praticamente Estou aqui embaixo Você vem aqui ó Por esse lado A esquerda aqui ó Naquele Nesse lugar Lugar aqui ó Debaixo da Da pista Debaixo dessa ponte O número 47 O próximo tá aqui Nessa localização Não muito longe Daqueles lá Tão pegando uma sequência De pacotes Na região Bem próxima Aqui ó No local Onde tem aquela missão Off-Road Com a Land Stalker Vai tá aqui ó Nessa quadra Você vem aqui Entra aqui ó A direita Vai tá aqui no meio Da quadra ó Pacote número 48 O próximo tá aqui Nessa localização Aqui no parque Vai tá aqui Você pega nessa entrada Aqui ó Bem na metade Mais ou menos Do parque Entra aqui ó Vai tá debaixo Dessa pontezinha Bem fácil Esse é o pacote Número 49 Já o próximo pacote Vai tá aqui Do outro lado ó Aqui nesse lugar Que tem esses cais Lugar onde a gente Pega barco Consegui deixar de pé ainda Você vem aqui Deixa o carro aqui ó Aí vem e desce Aquelas escadas ali Só não vem muito rápido Pra não Ocorrer de cair na água E o cara morrer Aí vem aqui ó Nesse último negócio aqui ó A direita Aqui vai ter o pacote De número 50 ó 50 pacotes coletados Mas a recompensa O colete balístico Foi entregue no esconderijo O próximo tá aqui Nessa localização Aí você vira aqui A esquerda ó Opa polícia Sai fora Ó vai tá aqui ó Vai tá escondido aqui ó Bem de boa Peguei estrela de procurado Mas beleza O pacote 51 O pacote 52 Tá aqui nessa localização Vai tá aqui ó Vai tá aqui ó Onde vai pra delegacia de polícia Vai tá nesse cantinho aqui ó A esquerda Também bem de boa Pacote número 52 Próximo pacote Tá aqui no cais Nesse lugar aqui ó Você vem Aqui por trás Dessas placas aqui ó Dá pra não escorregar o carro E cair na água Mas É bem de boa Deixa o carro aqui Pega essas escadas Dessas escadas aqui Vai tá aqui também no cais Dá pra não cair na água Andando um pouquinho Isso aqui vai tá Aqui é a esquerda ó Vai tá brilhando agora Aqui está o pacote De número 53 Próximo pacote Tá aqui Nessa localização Também Você vem aqui ó Tá bem de boa Aqui atrás Essas colunas aqui ó Pacote número 54 O próximo tá aqui ó Nesse lugar Aqui ó Na delegacia de polícia Ó Dá pra pegar um carro de polícia E entrar lá mais fácil O portão vai abrir Vai abrir a tom Ou dá pra ir naquele lugar Ali em cima ó E pular Subir as escadas E pular naquele cantinho ali ó A esquerda também Mas o carro de polícia É mais de boa Mais fácil Entrar aqui Você vem aqui Vai tá aqui ó Logo de cara O pacote Número 55 O próximo tá aqui Nessa localização Ali atrás De uma igreja Dessa igreja aqui ó Você vem aqui ó Vou deixar o carro aqui ó Nesse cantinho aqui ó Vai tá o pacote Número 56 Próximo pacote Tá aqui nessa região Aqui ó Nessa localização Tá bem nesse beco aqui ó No final do beco Vai tá aqui o pacote De número 57 O próximo tá aqui Nessa localização Vai tá aqui ó Vai tá nesse estacionamento Aqui ó No subsolo Você vem aqui Ele vai tá aqui ó À esquerda Perto dessa entrada De elevador Aqui ó Pacote número 58 O próximo tá aqui Nesse lugar Nessa localização Vai tá aqui ó Aqui dentro ó Quebrar esse vidro Aí sobram essas escadinhas Aqui Vai tá aqui em cima Nesse canto Pacote número 59 Próximo pacote Tá aqui Vai tá aqui ó No mesmo Estacionamento Só que você Em vez de entrar No estacionamento Você vai aqui Na parte de cima E sobe Essas escadas Vem aqui Sobe mais um pouco De escadas Sobe essas escadas Aqui de novo Vai tá aqui Nesse Telhado Aqui ó Ó 60 pacotes Coletados Mais uma recompensa Os coquetéis Molotóis Foram entregues No esconderijo O próximo pacote Tá aqui Nessa localização Vai tá aqui ó Nesse cantinho Pacote número 61 Próximo pacote Aqui nessa localização Vai entrar aqui Descer Esse estacionamento Que vai tá Nesse estacionamento Sub-solo Só que vai tá Aqui atrás Aqui vai tá ele O pacote Número 62 O próximo pacote Vai tá aqui Aqui embaixo Você vai ter que descer Essa rampa Vou descer Com o carro aqui Porque vai dar Uma distância Até longa Cortar a volta Vai bagaçando Tudo carro Mas já tá aqui ó Atrás dessa pedra A gente tem essas pedras Aqui vai tá O pacote Número 63 Próximo pacote Vai tá aqui ó Nessa localização Você entra aqui ó Nesse lugar aqui ó Nesse estacionamento Aberto Vai tá aqui Atrás desse carro Perto dessas caçamas De lixo Pacote Número 64 Próximo pacote Vai tá nessa localização Esse aqui Eu vou precisar De ajuda De uma vanzinha Pra subir ali Pegar essa van aqui ó Um veículo alto Ou se você Encontrar um caminhão Uma ambulância Mais fácil Mais fácil ainda Para aqui ó Tem que pular em cima dele Pula aqui ó Deu certo Para aqui pular esse muro Ó não deu certo A primeira vez Vou tentar de novo ó Muito cuidado pra não cair ó Aí você pula Aí Pronto Pulei aqui do outro lado Sobe essa rampa aqui ó Vai ter um colete aqui ó Aí você vai ter que pular Outro telhado ó Cuidado pra não cair ó E aqui vai tá o pacote Número 65 Próximo pacote Tá aqui nesse lugar Esse aqui também é bem de boa Vou parar o carro aqui ó Ele vai tá em cima Dessa pontezinha Todas essas escadinhas aqui ó Vai tá aqui no meio ó O pacote número 66 O próximo vai tá aqui Nessa localização Aqui próximo do lugar Onde eu peguei o anterior Um pouco mais pra frente aqui ó Também vai tá bem fácil ó Tá aqui no céu aberto aqui mesmo Do lado desse monumento Vai tá o pacote número 67 Próximo pacote Último pacote Possível de se pegar Até o momento Antes de avançar na história Os próximos só avançando na história Pra poder avançar a ponte Vai tá subindo as escadas aqui Do cassino do Kenji Você vem aqui ó E sobe mais um pouco de escadas Vem aqui Pega a esquerda Vai tá aqui perto ó Nesse telhado O pacote número 68 Esse foi o último possível Que deu pra pegar até agora Isso aí foi o 68 Que deu pra pegar até agora Depois que avançar na história Eu vou pegar os O que falta Que não vai pegar Que fica numa ponte E os da última ilha Conforme eu avanço na história Aqui na outra garage Vou pegar aqui Essas armas Ó aqui ó Que liberou a escopeta Coctel molotov Que liberou Quando eu peguei Os outros pacotes Vou salvar o game Vou pegar aqui Uma vida Vou salvar o game aqui Vou salvar aqui Nesse lugar aqui mesmo Aí eu vou tá mostrando As estatísticas 39% De conclusão No geral E 68 pacotes Coletados até agora 68 de 100 Vou tá coletando O restante Mais pra frente Então é isso aí Esses foram os pacotes Ocultos Muito obrigado A todos que assistiram Um grande abraço E até a próxima Falou E até a próxima